Amigos, estamos aqui com o Bloquinho, hein? Aquele joguinho aqui, tipo, só eu me divirto, né? Ninguém gosta de jogar comigo, mas eu me divirto, galera. Não, o pessoal que tá assistindo, aí se diverte, deixa o like. Olha a animação, mostra a animação, por favor. Olha a cara do meu boneco. Tá triste. Galera, eu queria perguntar um negócio. Será que dessa vez a gente vai conseguir jogar isso aqui como amigos, unidos e... Não. Ah, eu só me embananei, não foi a intenção, não. Ah! Um pontinho aqui, todo mundo é amigo, ok? Hum, começa com todo mundo é... Ai, meu Deus, claro. Um papinho de todo mundo é amigo. Olha aí. Dois pontinhos pra gente equilibrar aqui o jogo. Eu vou tá deixando ele agora se pegar os pontos de vocês, beleza? Falta o mundo se diverter aqui. Ah, não. Sobrevivência. E eu quero fazer uma parada dos meus manos aí. Eu esqueci, agora eu vou botar o pintura. É, eu morro sozinho. Esse aqui é lagado, viu? Ah, lembrei. Esse é o problema. Não pode, né? Agora sim, a mãe não pode atacar o lag, não. Pode sim. Por quê? Porque ela não tá por lã, ela tá pelo Steam. Aí tu tá atacando argumento. E aí... Aí tu lançou um que ele não pode falar nada. Posso falar uma parada aqui. O quê? Fala mais... Entendi. Pessoal... Eu acho que eu... Que o homem arrumou... Ah! Peixe, sobreviveu, né? Não faz nada. Não. O que é isso? Ó o brilho pra ele, mano. Não! 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 Tira! Ó o brilho pra ele no final. Ele roubou, ele roubou, ele roubou, ele roubou. O quê? Tá argolando no final. Que argolou? Eu não sei o que ele tá falando argolou agora. Eu sei por quê. Influências ruins na vida dele. Ah, manda. Ai. Isso é o que serão os buracos... Uns buracos machos, tipo, ó. E aí, Léo? Oi. Me fechou, pô. Não pode, né? Tem amigo, nada pra pessoa tá lá fechando o trânsito. Acho que o meu mano lá quer me matar. Deixa eu matar, Léo, capitão. Mano, eu fiquei toda perdida. É muito engraçado. Aí, mano, ele aqui não faz nada. Ah, do meu lado, velho. Eu sou eu. Ai, Léo. Ó, galera. É bom você se esforçar isso, que a Amanda vai ganhar e vai dizer que não fez nada. Ok. Eu acho que não. Yes. Eu acho que não. Quem você pensa que é, Amanda Vendrame? Mandinha Games? Eu acho que eu vou pra maldade agora. Ah, só agora. Ah! Eu me embananei. Eu, eu, eu avisei. Eu tava maldade. Ih, eu fiz lá. Tá triste aí. Ó, Léo, ó. Ó, o rocinho do Léo com o ventinho. Sai, 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 cara. O que, mano? Nem né, brother? Não. Vamos jogar um jogo de tabuleiro aqui? Ei, tu? Ai, sai, sai. Vamos, pô. Ei, tu, ei, tu aqui, ó. Ei, tu aqui, ó. Ai. Quando você é aquele cara introspectivo, né? É o que chama? Ai. Extrovertido e introspectivo. Mano, eu vou, vamos, vamos pro rolê, mano. Vamos pro rolê e tu? Ei, daí lá foi só, né? Podia, né? Uh. Tchau, Mandinha. João, tem um negócio pra te contar, João. Hum, tava em fechimim? Maligno. Mas... Não pode, né? Uff. Tá travando? Ah, meu Deus. Nossa, tá travando muito. Papo. É sério, olha aqui. Papo. Nossa, tava bem tranquilo. Não, quando você pegou... Tava bem tranquilo. Claro que a pessoa travada vai tá do meu lado, né? Pra quebrar meus brocos. É, né? Não, vamos outra partida aí, porque a gente, pelo menos, né, sei lá, dá um tempo de... Ai, que muda alguma coisa. Não, vai mudar, pô. Cês ganham isso aqui, pô. Cês são bons. Ah, manda triste aqui. Ah, não é mal. Ah, no shift corre, não esqueci esse ponto. Ah, aí... Verdade, né? Aqui, se ninguém cooperar, ninguém vai pra lugar nenhum. Então deixa eu ir embora. E aí, se cooperar, eu vou ir embora. Obrigado pelo caminhão, viu? Ah, não! Obrigado pelo caminho, João. Não, vai o caminho, né, meu? Obrigado, João. Ah, não, viu? Ah! Quê? Não, não, tu roubou. Roubou, foi no ping isso aí. Foi no ping. Tu sabe que foi no ping. Tu sabe. Na gordinha, ping. Tu sabe que foi no ping, meu mano. É, meu mano. Ah, sai! Ah, cara! Ah, mano! Cês não querem ganhar, cês falam! Eu não sei nem o que tá acontecendo aqui, cara. Tento se acabar. Ah, Léo, ali, passa, dá calma, ó. Lá não botou um bloco. Aí botou agora. Ah, tem sete zilhões de blocos, meu. Ah, Léo! Peraí, porque eu tinha que pular. Criminosos! Ao vivo? Uh! Inspira! Eu vou te pegar, mano. Eu vou te pegar, eu vou te comentar o nome. Eu vou te comentar o nome. Yes! Mano, ele me cagou, aquele bloco. Aí deixa, aí deixa. Aí deixa que eu é amigo, né? Ah, sim. Ó, todo mundo. Mano, seu sujo! Não, não. Léo e JTV, mano. Na moral. Eu morri pra eu me defender ali. Na moral, Léo. Aí eu falo ataque pra... Toma! Toma, então, João. O combo. Não pode sair. Ah, sim. Sai daqui. Sai daqui. Confusão, confusão. O que? Eu vou contar onde ela tá, viu? Ela tá na minha direita. Não! Yeah! De nada, Léo. Eu olhando também pra esse da Amanda que eu faço, né? Te aviso onde ela tá... Que? Eu tô com o monitor desligado, né? Uh! Ah, beleza. Peraí, pô. Ele veio pro meu, pô. Isso aqui, isso aqui não dá, pô. Veio pro meu, veio pro meu, pô. É, ó, ver se ela tá não pronta. Tinha quatro antes, veio pro meu, que era o último. Quatro? Não pode. Pra cá, Amanda. Pula pra cá. É, né, Léo? Tava colocando ali, pô. Aham. Quem vai me dar um oi aqui? Ah! Ei. Ei, eu vi. Ah! Meu Deus. Acha que o Mani quer matar, cara. Ah! Olha lá! O feiticeiro contra o feiticeiro. Eu caí com o bloco. Eu caí com o bloco. Eu vi, eu vi. É muito lagado, é muito lagado. Tinha um bloco, o Léo só passou reto, velho. Eu caí por dentro do bloco, cara. Boa, Amanda. Quem bate? Eu caí por dentro do bloco. Pate? Não. Vocês não viram o Léo atravessando, né? Isso que é duro. Não. Ah, por quê? Percebi isso aí da Amanda. É, mano. Tem que botar o máximo bloco possível, galera. Alguém isolou no canto ali. Alguém é muito esperto, mano. Isso é um cara sábio, tá ligado? E aí, Manoel, me beleza? Como é que tá aqui? Ah, não. Pera aí. Então, João. Então tu acabou de fazer, sabe o quê? Um inimigo, meu mano. Isso não é esperto. Ah, eu não sei se é um aliado. É ser todo mundo eu. Isso não é ser esperto, João. Fazer inimigos. Ah, eu nunca vi muito um aliado mesmo. Ah, eu vou do que eu. Yeah! Sinto muito, João. Surpreendeu, super. Sinto muito, meu mano. Tu declarou guerra contra o cara errado. Guerra não foi, não. Foi. Um inimizadinho, tipo assim, um blocozinho tudo bem. Aí eu tô no meio dos dois que tem ping. Que? Eu não tenho ping não, velho. Só bater no negócio e eu cair por dentro do bloco. Alguém, 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 tu mata. Alguém. Alguém, 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 tá perigoso. Alguém, Alguém, tá perigoso. Alguém, você tá muito concentrado. Ai! Alguém, tu tentou. Eita. Não. E se a gente ficar de boa, assim, tipo assim? Alguém. Não. Oi. Léo, acho que vai dar ruim pra gente, não acha não? Ih. Fala, galera. Tchau, João. Só ficou um pixel ali, cara. Olha, Alguém ganhando, tá vendo? Isso é um trabalho em equipe, pô. Não. Não era isso mesmo. Isso aqui vai ser legal, tá? Só aproveitando o bloco da galera. Eita, caiu a Amanda, hein? Amanda, tu tirou o bloco que a gente tem que subir. E aí? Você não pode ganhar. Ah, esse teu objetivo agora? É. Ah, então fica teu objetivozinho aí. Corre, 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 corre. Alvinho, Alvinho. E aí, Léo, amigão? Eu parei aonde? Tu morreu, né? Ah, eu também. Ah, eu também. É, eu soubesse que se eu sucumbi, eu tenho ganho ali. Sim, Matamã, carreira. Chega ao objetivo primeiro. Vou pensar aí. João sempre, ao invés de fazer o dele, né? Tá destruindo os outros. Não. São acusações firmes e verdadeiras. E verdadeiras. Me pegou um pouco. Quebraram o meu. Opa, valeu. Amigo. Ah, não. Não, não, não. Amigo, o cara é um amigo. Vocês tem que conseguir avisar também, entendeu? É, o cara tem um ping bom. Não. Ele tem um ping pong. Não tem um ping pong, não. Eu não sei. Não pulou, viu? E eu acabei com as brigas. Já tô vendo aqui, acabou com as guerras. Eu construí blocos que separaram e acabaram com as guerras. Com o emissário da escuridão. Calma, Mandinha. Opa, tentaram matar a Amanda ali. Mataram eu. Não pode, mataram a Amanda lá. Ai. Tudo bem, não. Tudo bem. Ele veio. Manda. Ah, mananami. Fui eu. Isso, cara. Ah, nossa. Oh, ela me jogou na diagonal, velho. Ela que, também que eu fiz isso. Nossa, que aleatório. Academia, gente. Academia. Vai um mês sem ir. Ele não. É sobrevivência. Ah, Mandinha, por que tu não dá uma caída aí? Para de me seguir aqui. Vamos adiante, pô. Ah, Amanda. Eu tô te entendendo. Eu achei que tava indo atrás de ti. Eu achei. Sim, sim. Tô indo atrás de tu. É tu que tá aqui desse lado, né? A hora que você voltou, entendeu? Amanda sabe muito, Djal. Ela sabe. Ela tem conhecimento. Quem sabe ali em cima? Ah, sou eu. Tranquilo, galera. Se a gente tem um reino aí embaixo, eu posso passar para o reino de vocês? Não. Ele guarda. Leo, Leo, Leo. Calma, calma. Como amigos, a gente tem que chegar no João lá, porque senão ele ganha. Não, não pode. Tá. Let's go. Revenge, pra ele não tem, não? Obrigado, galera. Ele não me derrubou? Você não foi a primeira a morrer, Amanda. Acho que o animal é tu. Aêêê, vamos respeitar aqui. Tom me game, Tom me game. Ela que falou primeiro. Ela se bagou. O quê? Ela ficou quieta, né? Isso aqui eu vou ter que ganhar, tá ligado? Ah, entendi. Você concentrou, você concentrou. Não sei se é assim que tu faz as coisas que eu quero ir melhor. Eu quero deixar ela ganhar, né? Não tu, meu mano. Não é assim também, né? Assim eu faço muito. Puxa, eu tô entropessando, mano. E aí, meu mano? E aí, mano? Nossa, mas estão me jogando de um lado pro outro mesmo, né? Caraca. Vá de vez. A risadinha do Léo. Quebra embaixo, quebra embaixo. Tchau, Léo. Meu Deus. Eu mesmo me quebrei. João, como é que faz pra deixar a pessoa se sentir melhor? Assim, ó. Ela matou. Deixando ela ganhar. É, isso aí. Deixou. Amanda, a mão da minha vida. Deixou, deixou. Isso aqui não pode, né, galera? Levaram o Léo, véi. Não deu tempo de pular, velho. Cara, na moral, o que que aconteceu aqui, meu mano? E aí, meu amigo só ficou parado, mano. Voltei, galera, pro PC. E aí? Isso é uma ameaça? Toma essa ameaça de volta. Você me ameaçando ali, mano? Toma. Não, 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 não. Toma, toma, toma. Vamos empurrar, mano? Eita, gap. Não, não, não. É, esse é um joguinho que o JMDQ sempre é amigo do povo. Mas ninguém quer ser amigo dele. Deixa eu só criar a sala aqui. Galera, se você gostou do gostei, seu like aí embaixo. Se inscreve no meu canal. Valeu, beijo, até mais. Tchau, tchau, tchau.